Coração Vê se muda esse seu jeito inocente Não se perca entre cortinas transparentes Que a pureza de um amor possa esconder Coração Indeciso você veta o meu caminho E me fere como flor que tem espinho Deixa a dor e a marca tenta esconder Coração Vê se muda esse seu jeito sempre aflito E me mostre o caminho mais bonito Para que renasça em mim um bem querer Coração Me domine pois me dou esse direito E preencha o vazio desse peito Para que eu possa desfrutar teu grande amor Coração Indeciso você veta o meu caminho E me fere como flor que tem espinho Deixa a dor e a marca tenta esconder Coração Vê se muda esse seu jeito sempre aflito E me mostre o caminho mais bonito Para que renasça em mim um bem querer Coração Coração Me domine pois me dou esse direito E preencha o vazio desse peito Para que eu possa desfrutar de um grande amor Coração Coração Coração